Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O SB Notícias 2ª edição começa agora com as principais informações da nossa região sudoeste. O SB OAB promover um evento em defesa da democracia. Professores, pesquisadores, alunos e representantes da sociedade civil participaram do encontro realizado no auditório do CAP. Os ataques registrados ao Estado Democrático de Direito nos últimos quatro anos e, mais especificamente, os atentados de 8 de janeiro reforçam a necessidade desse debate. Diante dos ataques à democracia e às ameaças que o sistema político vem sofrendo desde as últimas eleições, evidenciado em 8 de janeiro, por meio dos ataques aos três poderes em Brasília, a UESB e a OAB se reuniram no campus da Universidade em Vitória da Conquista na noite desta terça-feira para discutir a defesa a esse direito conquistado a duras penas. Foi, sobretudo, motivado pelo momento histórico que estamos vivendo. Eu acho que o 8 de janeiro marcou muito negativamente a nossa sociedade e foi a partir daí que procuramos a UESB para fazer essa atividade em conjunto e eu queria destacar a importância, quando a gente fala UESB, ter a comunidade acadêmica efetivamente representada pela reitoria, pelo sindicato dos professores e professoras, técnicos e técnicas e também pelo movimento estudantil por meio do DCE. O evento foi organizado pela DUSB, Reitoria da UESB, OAB de Vitória da Conquista, AFUS e DCE e foi transmitido ao vivo pela internet e pelo YouTube da TV UESB. As instituições reforçaram a importância em se defender a Constituição de 1988, o marco da democracia, neste que foi considerado um evento histórico. Esse evento é um evento que marca na atual conjuntura uma posição de sindicatos, movimento estudantil, entidades da própria cidade, movimentos sociais e a instituição, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, uma posição importante frente aos ataques de setores da sociedade brasileira que querem acabar com a democracia e, obviamente, por formas e meios que nós já conhecemos que são aquelas de um movimento fascista. Então, como em várias universidades brasileiras, a UESB, hoje, aqui, é palco, na minha opinião, de um evento histórico. Um evento histórico porque nós vamos reunir aqui diversos segmentos da sociedade para reafirmar o nosso compromisso com a democracia. A democracia no Brasil é relativamente jovem. A primeira eleição presidencial por voto popular aconteceu em 1989, depois do fim do período da ditadura militar. Seria um assunto encerrado se, 33 anos depois, ela não tivesse sido duramente atacada por forças antidemocráticas. É uma iniciativa da sessão de vitória da conquista da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com entidades de classe, entidades representativas, envolvendo, inclusive, as representações da comunidade universitária, junto com a reitoria, para a gente conversar, discutir, debater, num contexto muito difícil de desinformação, de manipulação de informações parciais, no sentido de superarmos um pouco algumas narrativas que têm sido colocadas na universidade e de relativização de conceitos fundamentais para a nossa sociedade, conceitos como democracia, cidadania, direitos sociais, direitos humanos, que são eixos sem os quais a gente não organiza um tecido social, a gente não organiza um tecido político, sem os quais a gente não organiza a construção de uma sociedade verdadeiramente livre, verdadeiramente autônoma e focado no direito das pessoas. Então, o objetivo aqui, tanto quanto discutir efeitos de eventos traumáticos, como foi o 8 de janeiro de 2023, mas discutimos o que fazer com esses eventos, o que esses eventos representam no cenário político atual e o que eles carregam de ameaças a um projeto que deve se basear no reconhecimento de direitos elementares, direitos humanos e direitos sociais, que são extensíveis a todos os indivíduos que pertencem, que compõem a sociedade brasileira, a todos aqueles que são cidadãos e cidadãs do Brasil. E o peso excessivo de material escolar nas mochilas pode ser prejudicial à saúde e causar lesões. Especialistas apontam para esse risco, principalmente nas fases iniciais do período escolar. A mochila de Josane é uma verdadeira casa. Todos os dias, quando ela vem para a UESB estudar, tem que trazer de tudo um pouco para não ficar na mão. É pesado, é que tem que trazer muita coisa, alimentação, material. Com tantas coisas na mochila, é comum os estudantes sentirem dores com o excesso de peso. Renata, que traz notebook, cadernos, livros, sofre bastante. Já teve vezes de eu trazer essa mochila com uns 10 quilos mais ou menos. Eu sinto dores na coluna de vez em quando. Eu acredito que seja justamente por causa disso, porque realmente eu carrego muito peso nessa mochila. A Organização Mundial da Saúde recomenda que crianças e jovens em idade escolar devem carregar mochilas com até 10% do peso do corpo. O excesso pode gerar dores, erros de postura e até problemas na coluna. Segundo esse médico ortopedista, até mesmo a forma de organizar os materiais na mochila e a maneira de colocá-la nos ombros pode evitar lesões. Para os pais entenderem, por exemplo, se você tem uma criança com 20 quilos, o máximo 10%, 2 quilos. 30 quilos a criança, a mochila deve ter 3 quilos. Além dessa questão do peso, que seria o ideal, abaixo de 10% do peso da criança, os pais também devem ficar atentos à questão da adaptação da mochila em relação à coluna da criança. Por exemplo, aquelas mochilas que ficam muito baixas, abaixo da linha da cintura, elas são ruins. Então o ideal é que a mochila se acomode na coluna da criança e fique 5 centímetros acima da linha do cinto, da linha da cintura. Raika não costuma usar a mochila de forma correta. Não sente dores, mas sabe que está errada. Só que já é de costume, assim, já acostumei, né, no caso que eu só uso assim. Aí agora para voltar ao normal eu me sinto incomodada até. Apesar de não sentir dores agora, o uso incorreto da mochila pode trazer problemas no futuro. O médico destaca os transtornos ósseo-musculares. Esse é um dos grandes perigos, o uso inadequado da mochila, por exemplo, usar a mochila só de um lado. Naquele momento a pessoa pode até não sentir dor, mas isso pode provocar transtornos. Se a criança é muito pequena, levando até a defeitos estruturais, escoliose, desvios posturais que acometem na adolescência e até na idade adulta. Então, ficar atento, não necessariamente a mochila vai provocar dor naquele momento. A grande preocupação é não criar transtornos para o futuro, para a adolescência e para a idade adulta. E olha só, por meio da portaria 084-2023, a UESB informa como será o funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas durante o Carnaval. Conforme o documento, as atividades estarão suspensas no período de 17 a 22 de fevereiro nos três campos da Universidade. Todas as atividades serão retomadas no dia 23 de fevereiro. As informações são da assessoria de comunicação da UESB. E veja a seguir uma entrevista especial com Filhos de Gandhi, um dos blocos mais tradicionais de Salvador. E ainda nesta edição, a participação de Alex Simpatia no Esquenta do Carnaval. O intervalo é rápido, eu volto já. O Carnaval em cada esquina é aqui na TV. A maior festa popular do planeta está de volta. Vai ter muito. Afoxé. Trio elétrico Bloco afro Blocos de samba E seis dias de alegria e muita música. Carnaval 2023 é na TV. Apoio Bahia Gás. Saia do aperto. GNV é mais pra você. GNV é Bahia Gás. Carnaval da Bahia 2023. Um Carnaval em cada esquina. Governo do Estado. Chuta que é macumba. Ele é um negro de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco pra limpar a família. Tem sorte de ser negro. Nem precisa estudar pra passar pelas cotas. Racismo não se discute. Se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. E já estamos de volta ao vivo com o ESB Notícias 2ª edição. Faltam 24 horas para o início oficial do Carnaval da Bahia. A gente confere agora uma entrevista especial realizada pela TV Alba com os filhos de Gandhi. Confira. Eu vesti branco e me enfeitei com colares. O destino? Pelo Ourinho. Não poderia ter clima melhor pra gente falar do maior apoché do mundo. Claro, os nossos filhos gigantes. E olha que clima delicioso. Esse é o Infechá que leva o tapete branco da paz pelas ruas de Salvador. Que maravilha. É nesse clima que a gente vai conversar com o presidente do apoché Filhos de Gandhi, Gilson Ney Moliseira. Tudo bem, Gilson Ney? Tudo bem, graças a Deus. E o Carnaval de 2023 para os filhos de Gandhi, como é que vai ser? Vai ser lindo, maravilhoso. Esse tapete branco, essa expectativa que é muito grande. Essa ansiedade pra gente fazer a melhor festa do mundo. Nesse ano de 2023, então, mais de 70 anos desfilando. Que balanço você faz desse tempo? Resistência e a gente fomentando a cultura e essa cultura de paz. Os filhos de Gandhi sempre trazem também um tema pra gente. Qual será em 2023? Esse tema vai ser índios, caboclos e encorados. A gente fala sobre a questão... Sempre o nosso sistema tem a religiosidade, que interfere muito. E também essa questão dos índios, esse momento que os índios vêm sofrendo com tantos atentados. E a gente vem pra rua levando essa mensagem de paz. Oi, 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 oi. Dois anos sem Carnaval. A gente tem esse retorno nesse momento. Um ano muito importante. Qual a expectativa desse Carnaval? Você já tem aí mais ou menos com quantos homens vocês vão sair? Olha, na realidade são três anos letivos, paramos em 2020, 2021 e 2022. E são dois Carnaval sem sair. Sabemos que existe uma questão que mexe muito com a sociedade, a questão da economia. Com essa pandemia caiu muito. Então a nossa expectativa para o Carnaval provavelmente não vai ser esse tapete tão gigante com 8, 10 mil homens. Mas acredito que aproximadamente de 4 a 5 mil. Quais são os circuitos do desfile? Porque vocês há algum tempo passaram a desfilar também no Circuito Dodô, que é o Barra Ondina. Esse ano também. E qual é a programação dos filhos gigantes? Saímos domingo aqui na avenida, segunda-feira na barra e na terça a gente finaliza aqui na avenida. E na saída do primeiro dia tem o ritual que é especial, né? É o padeiro. É onde a gente pede licença para ir à rua, porque Ixu é que abre caminho. E a gente pede para que mantenha essa paz e o respeito que nós temos ao orixá. E o que vocês acham de mais relevante nos filhos gigantes? Porque assim, dentro da cultura, né? Do que vocês sempre pregaram, desses homens que saem levando a paz pelas ruas, muito se agregou ao longo do tempo, né? Existe aí todo um fetiche em torno da figura do filho gigante também. Como é que vocês veem isso? Essa coisa do pop, né? Da coisa da cultura mais popular, associada à cultura de raiz que vocês representam. Primeiro, a gente tem uma grande marca de um grande líder espiritualista, que foi de Mahatma Gandhi. E a gente tem que ter essa preservação humanitária. E junto a isso, a questão afrodescendente, que o afoxé é o candomblé na rua, é a religião, propriamente dita, saindo e desfilando. Então a gente faz essa união entre a questão humanista, a ideologia de Mahatma, que é de paz, da não violência, e a nossa cultura afrodescendente, que Salvador é a maior cidade negra afrodescendente. E os significados, para quem tem curiosidade? Poxa, o Intumentária tem sempre o turbante, não é isso? E vocês levam o tema do ano, inclusive, no turbante e na roupa, na frente da roupa. E também tem a alfazema. Fala um pouco desses significados. O turbante é nosso símbolo maior. Nós chamamos que nossa fantasia é um manto sagrado. É um momento mágico que a gente vai para a avenida, e que você pode perguntar a qualquer associado. É um momento que a gente fica na expectativa. A alfazema, ela tem o poder de dar paz, dar calma. Então, tudo isso é um conjunto de elementos que fazem esse grande ter esse brilho, e ter toda essa inspiração no carnaval. Esse carnaval, que a gente vai ter as ruas muito cheias, né? É uma expectativa muito grande em torno desse carnaval. Depois de dois anos sem a festa aqui em Salvador, a gente vai precisar muito de paz. Então, que o Gandhi venha inspirando mais ainda essa paz, né? Com certeza, fomentando a cultura de paz. Porque a paz não é só no carnaval, né? A paz é na vida, é no dia a dia. E o Gandhi tem essa bandeira para defender. Pois é, então vamos ouvir mais um pouquinho para a gente terminar essa entrevista aqui com o Ijechá, dos Filhos de Gandhi. Para vocês, um excelente carnaval e que tragam muita paz, muito brilho às nossas avenidas. Axé! Muito legal! E nós, com certeza, estaremos acompanhando de perto esse grande tapete branco da paz na avenida. Hora da previsão do tempo. Quarta-feira de tempo firme em Vitória da Conquista. O dia foi marcado por temperaturas elevadas. Os termômetros registraram a máxima de 29 graus. Vamos agora à previsão para os próximos dias. Nesta quinta-feira, o dia será parcialmente ensolarado em Vitória da Conquista. Não há previsão de chuva. A menor temperatura é de 19 e a maior de 30 graus. Na sexta-feira, o dia será nublado, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. A temperatura oscila entre a mínima de 19 graus e a máxima de 27. O dia amanhece nublado no sábado, mas à tarde o tempo abre e não há previsão de chuva para a Vitória da Conquista. A temperatura mínima prevista é de 18 e a máxima de 27 graus. Agora vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região sudoeste. Em Jequié, o dia será parcialmente ensolarado. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. O dia também será nublado em Itapetinga, mas não há previsão de chuva. A mínima é de 22 graus e a máxima pode chegar a 34. Em Barra do Choça, o dia será ensolarado. As temperaturas oscilam entre 19 e 30 graus. No próximo bloco, o terceiro episódio da série Imagem e Memória. E ainda a participação de Alex Simpatia no Esquenta para o Carnaval. Intervalo rapidinho. Volto já. Você profissional da área de saúde ou educação. Denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao constatar mudança de comportamento, marcas ou hematomas, demonstre interesse e solicite o auxílio de profissionais qualificados. Ao primeiro sinal de violência sexual, diz que sem. Sua atitude faz a diferença. Ministério Público do Estado da Bahia. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência. Todo sábado, às duas e meia da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. De volta com o UESB Notícias, segunda edição, no terceiro episódio da série Imagem e Memória, você confere o depoimento de Isabela Alves Matos. Isabela é professora, advogada, mediadora judicial e doutoranda em memória, linguagem e sociedade pela UESB. Legenda Adriana é professora, advogada, 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 advogada. A imagem é uma tela intitulada Criança com a Pomba do pintor espanhol Pablo Picasso que foi finalizada no ano de 1901 e apresentando a imagem dessa obra no qual a criança retratada apesar de demonstrar elementos que sugerem a inocência típica dessa fase ao mesmo tempo apresentam um olhar distante e cabisbaixo é que chamamos a atenção para a prática da violência contra crianças sobretudo aquelas que são decorrentes do abuso sexual intrafamiliar o abuso sexual é uma espécie de violência no qual a criança é utilizada pelo agressor com o intuito de obter a sua gratificação sexual envolvendo a criança em atos que ela não consegue compreender o abuso sexual pode ocorrer por meio da prática de vários atos de natureza sexual inclusive o estupro a exposição de crianças aos abusos poderá provocar diversas consequências de ordem física e psicológica nas crianças tais como depressão, transtornos de estresse pós-traumático, ansiedade, dentre outros os dados nacionais e de diversas pesquisas realizadas em todo o país apontam que as meninas são as principais vítimas de abuso e que grande parte dessas violências são praticadas por pessoas próximas às crianças assim os abusadores são pessoas próximas que deveriam proteger as vítimas o que acaba por dificultar a identificação da violência ou relato da criança se você tiver conhecimento de alguma violação aos direitos da criança denuncie procure o Conselho Tutelar do seu município e o canal Disque Sem Nacional o Conselho Tutelar do seu município muito legal e olha só, estamos da contagem regressiva para o início oficial da maior festa popular de rua o Carnaval de Salvador falta muito pouco para cair na folia o nosso convidado de hoje já está finalizando os ensaios para sua participação nessa grande festa Alex Simpatia já está com Andréa Povas que vai trazer para a gente agora as informações boa noite Andréa Olá Aline, boa noite para você boa noite a todos que acompanham o SB Notícias segunda edição, é isso mesmo Aline em ritmo de Carnaval essa semana é especial está todo mundo na expectativa alguns estão arrumando as malas mas tem Carnaval aqui também Vitória da Conquista a gente vai conversar com uma das pessoas que vai fazer a festa esse ano aqui na cidade Alex Simpatia que agora é Simpa e aí Alex, tudo bom? boa noite para você boa noite é um prazer estar aqui na Westview como é que está essa expectativa para esse retorno depois de tanto tempo sem Carnaval a pandemia deu uma pausa dois anos, né? como está sendo para você esse retorno? a gente voltou devagarzinho, né? primeiro malhando malhando para pegar a forma para voltar malhando até as cordas locais sim, com certeza porque quando a gente parou de vez e esse lance de ficar muito tempo parado faz dar um estragozinho mas a gente voltou e está voltando forte como foram esses dois anos sem essa folia? vixe, foi terrível porque o artista vive da energia do público não é? eu costumo dizer que não é dinheiro o que paga a gente não é dinheiro o que paga é um aplauso quando a gente termina de cantar uma música que a galera bate palma ou grita ou canta junto isso é que é motivante isso que faz a vida do artista ser válida ainda mais para você com 28 anos de estrada dá tão tempinho, né? deve ter sido aí um jejum forçado, né? Alex, como é que tem sido essa carreira, né? ao longo dos anos você sempre se dedicou ao axé como é que é a sua trajetória? então, eu comecei eu tinha 14 anos quando eu comecei nas bandas de baile, né? a banda Face Nova, Mistura Fina não sei se você já já é pessoal de casa de Conquista eu já ouvi falar dessas bandas a Face Nova as bandas Mistura Fina várias e várias que a gente fez o baile e esse lance da noite ensina muito, né? e aí eu aprendi cantar na noite cantar na noite e conheci o axé e quando eu fiz o meu primeiro show de axé foi inesquecível porque eu posso garantir sem sombra de dúvidas qualquer cantor do Brasil nenhum faz um show e tem a energia de volta com o público igual ao axé Music não existe música não existe tem até um documentário chamado axé Minha Vida não é desculpa, passou do Movimento Acheque que fiz agora em Salvador eu acho que essa galera jovem que não conhece a música da Bahia deveria procurar procura na internet que tem coloca no meu Instagram lá que eu vou colocar a página oficial desse link pronto aproveita e já segue aí Alex Simpa Alex Simpatia pode chamar de Simpa pois é então bora leva vamos vou tocar um clássico aqui do Acheque já pintou o verão calor no coração a festa vai começar vem lá Salvador se agita uma só alegria eternos Doutorio Osmar aonde? da Avenida 7 rapaz eu sou tiete da Balfarol a brilhar carnaval na Bahia oitava maravilha nunca irei te deixar meu amor eu vou eu vou eu vou agora a gente tá fazendo uma brincadeira aqui com os artistas que estão visitando aqui o SB Notícias 2ª edição sobre a música que vai ser a campeã desse ano do carnaval vixi aí aí agora o bicho pegou é Kiribamba falou esses dias com a gente um abraço Kiri meu amigo sobre a música de Léo Santana né certo que tá assim um estouro uma febre a música é boa pra dançar agora eu acho que não vai ser a música do carnaval não qual que você acha? eu vou tocar calma eu vou falar pro Dileo eu ouvi ontem ele descendo uma pipoca e eu não sentia a música puçar igual eu ouvi o Baiana System se você viu você viu o loucura eu acho que carnaval daquela multidão acho que música tem que ser mais puçante eu apostaria na música dos filhos de Jorge venha vamos lá é legal baile nesse beat envolvente preta quero ver um balançar o ritmo é tão gente que é da gente preta quero ver você bailar ele já tá entrando na sua mente nega é bem devagar é bem devagar coloca esse fogo chama que hoje não tem hora nem lugar diga lá venha venha coloca esse molejo na cintura nega venha venha coloca esse molejo coloca esse molejo venha essa realmente é mais dançante inclusive inclusive filhos de Jorge se não me engano vai estar aqui no dia 1º de abril vai na hora folia exatamente na hora folia pra gente finalizar eu queria que você tocasse também uma sua do seu repertório claro 28 anos não são 28 dias né eu tenho mais de 200 músicas e composições minhas agora tem um especial achar que eu gosto muito que eu fiz pra minha princesa Caroline Simões Vilela o nome dela é Quando é Amor o nome dessa música deixa esse sentimento te levar sinta pois um beijo ele pode te mudar tente não enganar teu coração quando o amor segurar em sua mão viva experimente esse sabor veja 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 quantas vezes que preciso for ouçar pois um dia alguém vai te falar meu bem acho que eu nasci pra te amar quando é amor é diferente quando é amor beleza não importa mais nos melhores beijos os olhos sempre se fecham e as piores brigas sempre ficam pra trás quando é amor é assim não tem jeito não quer ir par muito lindo Alex que maravilha a sua participação aqui com a gente quero te agradecer viu eu sei que você está nessa correria de ensaio daqui a pouco pois é e aí parar um pouquinho pra atender a gente sempre é muito especial então muito obrigada viu olha eu que agradeço as portas estão abertas é só me chamar que eu vou muito bem isso me lembra uma música Alex obrigada mais uma vez bom carnaval pra você se divirta muito fala um pouquinho rapidinho da agenda eu toco sexta sábado e domingo fechado nos condomínios toco domingo à tarde 16 horas no bazé e terça-feira acho que é dia 21 no carnaval conquista lá na costa do centro de cultura não perca que vai ser inesquecível eu vou balançar aquilo lá muito bom então com certeza vale a pena conferir Alex simpatia carnaval aqui de vitória da conquista e também nos carnavais particulares aí pelos condomínios e depois tem a minha conquista exatamente em abril 20 21 22 de abril Alex obrigada mais uma vez termina mais uma aí pra gente finalizar a nossa participação e Aline eu volto contigo aí no estúdio vamos lá ali ah que bom você chegou bem-vindo a Salvador coração do Brasil vem de casa ei você vai conhecer a cidade de luz e prazer correndo atrás do trio vai compreender vai compreender vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil que ele tem Deus no seu coração e aí é carnaval é carnaval e é carnaval e é carnaval e é folia muito legal obrigado André a gente agradece também a participação de Alex Simpatia nesse esquenta para o carnaval aqui no Exo Notícias segunda edição desta quarta quarta-feira a gente agradece imensamente a sua companhia para rever os nossos telejornais você já sabe acesse o nosso canal no YouTube outras informações amanhã ao meio dia no Exo Notícias primeira edição com Mário Ribeiro uma boa noite para você se cuide a gente se vê amanhã até lá Mário Ribeiro 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 Mário Ribeiro